O melhor item do menu do McDonald's, e já que eles não trazem de volta, a gente faz em casa mesmo. Comece triturando a tilápia com clara de ovo, limão e sal. Forma uma pasta grossa com uns pedaços de peixe ainda, e compacta usando um molde e forma num quadrado. Agora, passa na farinha de trigo temperada, ovo, e por último na farinha panco. Frita por 3 a 5 minutos e eu vou servir com meu pão de hambúrguer caseiro. Cheddar, o peixe, molho tártaro, e esse é...